Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, já peço seu like, sua inscrição. Você que quer matar o calor e ter um ar-condicionado portátil na sua casa que não precisa de instalação, o link está aqui na descrição, corre lá e assiste o vídeo que explica como funciona esse ar-condicionado. Bom, o vidente Carlinhos trouxe uma previsão bem preocupante para o famoso e renomado apresentador Luciano Huck durante uma das entrevistas do Carlinhos para um programa da RedeTV. Eu já vou trazer para vocês esse trechinho, é um trechinho bem rápido mesmo para não ter problema de direitos autorais com a RedeTV, então espero que vocês assistam e possam opinar. Meu WhatsApp está aí na tela, me manda um ato escrito, eu quero que eu vou te mandar informações de um projeto que eu estou montando com o Cigano Vidente Água e vai ser lançado nas próximas semanas. Quem não mandar não vai fazer parte porque eu não vou divulgar aqui no canal, beleza? Agora então, fiquem com essa previsão para o apresentador Luciano Huck, pode rodar. Alguma coisa muito grande deve acontecer de negatividade em termos de percas, mas nós estamos falando de pessoas, não estou falando de perca financeira, alguma coisa muito grande vem para você, você é um cara, curta muito o seu programa, curta você como pessoa, então eu vou te fazer essa previsão para você. Muita cautela, eu vejo uma perca familiar muito grande na sua família, tá? Entre agora até o mês 3 do ano que vem, pode acontecer ainda esse final de ano, dá agora até o final de ano, então coloca sua barba de meio com acidente, alguma coisa, então é o que eu vejo isso, e quando eu vejo o familiar, eu coloco a pessoa que eu estou fazendo a previsão também. Então serve para você e serve para a família. Boa sorte para você, meu irmão. Bom, meus amigos, opina aqui nos comentários e calma, não feche esse vídeo, desculpa te assustar, mas assim, você que precisa perder, seja homem ou mulher, até 13 quilos em 17 dias, você pode perder agora clicando na descrição e fazer aquela mesma dieta que a cantora Marília Mendonça fez, que ela emagreceu. Então, uma mulher revelou qual é essa dieta e agora ela está sendo perseguida pela indústria de remédios para emagrecimento e se você não clicar rápido no site, pode sair do ar, você pode perder essa oportunidade. Eu vejo você em um próximo vídeo, obrigado pela audiência, tchau.